Se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Legenda por Sônia Ruberti 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 Você pode gostar desse tipo também Obrigado por assistir Se inscreva no meu canal e dê um like abaixo